É isso mesmo, algumas situações foram registradas na cidade de Maringá de residências alvejadas por disparos de arma de fogo. As nossas equipes trabalharam e mostraram sempre os bairros e as residências atingidas por esses projéteis. A Polícia Civil continua trabalhando para poder localizar as pessoas que cometem esses atos. Doutor, existem algumas vertentes que levam a polícia a trabalhar algumas linhas de investigação. Quais são as mais contundentes? Normalmente quem nos dá a primeira pista é a própria vítima. Quem tem, às vezes, a sua casa alvejada já sabe que é um tipo de ameaça e já sabe por quê. Normalmente são desentendimentos havidos anteriormente ou então episódios relacionados ao tráfico de drogas. Nós temos constatado aí que alguns disparos destes são feitos em tom ameaçador. Algum aviso. Então, normalmente a pessoa sabe por que está sendo alvejada a sua residência. E aí, quando tem coragem de nos fornecer as informações, então fica mais fácil a gente chegar até o autor. Quando não, que eles temem às vezes, falam que não sabem, que não tem conhecimento, aí a gente procura fazer uma investigação nas atividades da vítima e acaba descobrindo que normalmente tem uma desavença anterior ou tem envolvimento com o tráfico de drogas. Graças a Deus, aqui em Maringá em especial, esses disparos não atingiram pessoas, mas pode que nesses casos venha acertar alguém. Sem dúvida. Nós investigamos todos os casos que têm ocorrido aqui, né? E não tem sido frequente nos últimos dias aí. Mas os casos registrados nós investigamos e mesmo que, às vezes, a própria vítima sonegue algumas informações, nós vamos obtê-las de outra forma, investigando a vida da própria vítima.